Foi preciso chegar no momento de caos na segurança pública do Estado para o governador dizer que está criando um gabinete de crise. Mais de 1.400 pessoas assassinadas até esse mês aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Tragédia para as famílias, para as pessoas que ficam sofrendo com a morte daqueles que foram. O governo se vangloria dizendo que nunca prendeu tantas pessoas como prender até agora. Mas ele não diz que o sistema prisional superlotado, sem custeio, sem pessoal, favorece as facções criminosas. Elas ocupam o espaço que o Estado deveria estar ocupando. A medida urgente aqui no Estado é o governo concluir o complexo prisional de Canoas. Nós já tínhamos falado isso nesse relatório. São mais de 2.800 vagas para desafogar o Central e outras penitenciárias da região metropolitana. É necessário instituir um novo método prisional aqui no Estado, com ocupação, com trabalho, com estudo e outras atividades saudáveis para aqueles que cumprem pena. Tem experiências exitosas em várias regiões do Estado que precisam ser ampliadas. Nós estamos trazendo o método APAC aqui para Canoas. Além disso, o governo tem que parar de combater, de condenar os servidores públicos da área da segurança. Não existe política de segurança sem estímulo aos servidores. Hoje a moral está baixa, tanto dos brigadianos, policiais civis, agentes da SUSEP e do IGP, salários parcelados. Não tem dinheiro sequer para as viaturas. Muito menos chamamento de mais pessoal para ocupar as vagas de quem se aposenta. Nós temos que ter políticas efetivas de repressão ao crime. Esse discurso de trazer a força de segurança nacional é paliativo. A força de segurança só atua em momentos específicos e por um tempo determinado. É preciso ter um efetivo ostensivo nas ruas, junto à Brigada Militar, trabalhando em sintonia com as guardas municipais, com as comunidades. E o governo tem que parar com a sua política de finanças, de cortar nas áreas sociais, porque quando falta investimento na saúde, na educação, na cultura, no esporte, é mais oportunidades para o crime tomar conta nas comunidades. Portanto, cessou. O governador tem que ouvir as instituições que, junto conosco, têm feito proposições para sairmos desse caos da segurança aqui no Estado. Segurança é um direito humano fundamental. Enquanto o governo corta verbas, diz que está economizando, as pessoas pagam com um custo muito alto, que é com suas vidas, com sofrimento. Nós queremos que isso acabe. E o jeito é pressionar esse governo para que não só mude o secretário, tem que mudar toda a sua política de gestão e a política de segurança, que até o presente momento nós percebemos que não existe.